Pessoal, boa tarde! Aqui quem fala é o Genesi Ferreira do canal Genesi Titânico. Estou aqui para dizer que eu estou com um canal novo que se chama Bad Boy Bravo, beleza? O canal se trata de vídeos de boi bravo, né? O boi que escapa do curral, vaca brava, beleza? E vai estar dando um grande apoio para o canal Genesi Titânico, beleza? Estou fazendo um vídeo para pedir para vocês que se inscreva, deixe seu joinha, seu comentário, beleza? Vai ajudar bastante o canal e também vai me ajudar. E agradeço a todos vocês que acompanham o canal Genesi Titânico, beleza? Um forte abraço e confira os vídeos!